Eu só tenho a possibilidade de galgar na profissão e no teu ofício do conhecimento quando você tá preparado para aprender o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu já fiz mais de 500 discos e hoje mesmo já aprendi uma coisa nova. Muito rapidamente você abre uma revista, você escuta falar de um equalizador novo, de um compressor novo, de um microfone novo, disso novo. Você traz para o estúdio, só porque você leu uma semana atrás, porque era a capa de uma revista do meio, que era o melhor compressor ou o melhor equalizador, você começa a ouvir achando, cuidado com isso. Artista, alguns são as pessoas mais fascinantes que tem para você estar perto, pelo talento, pela genialidade, por tanta coisa maneira que te apresenta e que você vê de início. Alguns são muito difíceis, muito difícil. A única coisa é que eles têm o direito de serem difíceis, porque, de modo geral, por serem geniais, eles têm uma sequência de raciocínio muito diferente da minha, da sua, de cada um, porque eles são geniais. E por consequência disso, por ter uma sequência de raciocínio que não é ortodoxa, é muito fácil as pessoas de fora rotular como louco. Não, não é louco, é gênio. Gênio é gênio, tem direito de fazer tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto